Fala aí gente quem fala é o Belarmino sejam bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece não sou o Belarmino hoje vamos tá fazendo o prato cozido né o prato cozido aqui no canal vamos ensinando aos nossos irmãos brasileiros né que pretende saber fazer como fazer o prato cozido né esse vídeo vou explicar pelos detalhes como fazer o prato cozido e espero que possa entender o vídeo tudo mais até o fim né então vamos ver aqui temos ovos né são seis ovos estão aqui pode ver são seis ovos né eu usei três batatas aqui usei três batatas né aqui são três batatas e seis ovos né como podemos ver então aqui temos a maionese né como podemos ver temos a maionese isso aqui é a maionese que nós temos né vamos tá usando a maionese faz para fazer a mistura né de seguida né nesse ovo aqui e batata você precisa cozinhar a batata e cozinhar meus ovos né para você você possa conseguir fazer a mistura tudo mais e das coisas né é não que podemos ver aqui vamos levar nos pratos aqui o prato para poder usar né esse prato aqui como podemos ver vamos tá usando esse prato aqui vamos rodar aqui esse prato na cadeira né como podemos ver e vamos levar né a batata né como tá levando a batata e vamos fazer assim vamos cascar né como podemos ver vamos cascar a batata né vamos cascar a batata cascar e vamos cascar a batata aqui vamos cascar a batata e ela vai ficar muito legal tá vendo eu já casquei a batata né casquei a batata como podemos ver vamos guardar a nossa batata aqui no prato tá vendo eu vamos tá levando outro pedaço né da batata né para fazer o prato cozido aqui como podemos ver vamos tá cascando a nossa batata tá dá para fazer o prato cozido aqui tá bom então não tá cascando aqui a batata né vamos cascando a batata aqui e vamos cascar na batata e vamos cascar na batata tá cascando né a batata ainda tá tá assim e tá a que ser um pouco né e agora o fogo né então como podemos ver aqui e vamos cascar na batata tá cascando né a batata ainda tá tá assim como podemos ver vamos tá levando outra batata né vamos tá levando outra batata um pedaço outra batata como podemos ver essa aqui é um pedaço outra coisa eu vou tá levando aqui vou cascar de novo também eu vou cascar de novo também aqui e aí e aí e aí eu tô cascando olha uma coisa quando tá cozido ela acerta sozinho tá vendo ó tá acertando sozinho né porque ela já acusou demais né então é mais fácil você poder tirar as cascas aqui e tá vendo ó tô tirando as cascas aqui e e e então a saída né e aí e é como podemos ver pelo primeiro passo que nós fizemos aqui nós cascamos as cascas da batata né como podemos ver pelo primeiro passo né então a seguida vamos fazer como nós vamos tá levando o seguinte vamos tá levando as nossas batatas né vamos cortar um pedaço né vamos tá cortando um pedaço né mas eu esqueci de levar a faca aqui né mas vou tá usando o colher né vou usando colher para poder fazer um pedaço né as batatas como podemos ver tá parece que é um pedaço né tá fazendo um pedaço né vamos cortar um pedaço né assim ó tá vendo dá para sair não tá cortando do meio do meio né tá vendo em pedaço assim ó cortando do meio do meio tá vendo ó e tá sair né então aquele ali foi uma quebra né já caiu embaixo aí não dá para se usar mais né como podemos ver nós cortamos aqui a nossa batata com ver como que tá nossa batata aqui mas como que tá nossa batata precisa cortar para bem fina né tá vendo precisa cortar ficar bem fina aqui como podemos ver tá vendo então não tá fazendo a mistura aqui vamos tá fazendo a mistura dessas batatas aqui com ovos né então de seguida nós vamos tá levando o ovo já tá cozido o ovo aqui vamos tá usando aqui tá cozido o nosso ovo aqui vamos tá cascando aqui as cascas do ovo né como podemos ver vamos guardar uma colher aqui vamos cascar o ovo né já tá cozido o ovo dá para comer do bom dá para comer do bom né dá para comer do bom né já cascamos aqui e como podemos ver né o ovo como que tá aqui cozeu né cozeu do boa né tá vendo coisa do bom e vamos guardar aqui vamos guardar vamos levar outro ovo né vamos partir assim para demonstrar as cascas aqui do ovo né vamos fazer o nosso prato tá fazendo cozido aqui é bem simples né bem simples né como podem ver é bem simples assim vocês poderem ver né é bem simples tá vendo já casquei também o ovo aqui e vamos guardar agora já são dois ovos né usei três pedaços de corte do meio da batata três que usei agora também vou tá usando ovos aqui tá usando ovos né bateu outro ovo aqui vamos cascar aqui tá vendo uma coisa quando quase né ela não vai precisar fazer muita luta né ela já facilita tanto assim porque já conseguiu demais né tá vendo ó tá vendo ó e aí nós vamos guardar aqui como podemos ver o quanto mais um ovo né irmão e a mais aqui vamos ver né se deu uma mistura vamos usar esses três ovos nesse prato aqui nós vamos tá pegando nosso prato né vamos cortar assim os ovos do meio tá vendo não tá cortando né os ovos do meio né assim ó ó tá vendo cortando do meio os ovos aqui ó tá vendo ó levando os ovos cortando do meio vamos tá fazendo o que é a mistura aqui mas com o prato é pequeno irmão então vamos tá levando o outro ovo aqui vamos tá levando o outro ovo tá vendo eu vi que dá para aumentar o outro ovo aqui vamos tá levando esse outro ovo aqui eu vi que é você Murphy vamos se colocar aqui ein e vamos colocar aqui esse aqui é outro ovo que estamos a levar para usarmos aqui né como podemos ver é outro ovo né aqui usamos quatro ovos aqui nesse prato como podemos ver usamos quatro ovos nesse prato aqui como podemos ver nossa irmã esse prato aqui é bem pequeno né então vamos diminuir um pouco né irmão no outro prato né para conseguirmos fazer a mistura né não é isso irmão mas não só como tá vamos tentar diminuir um pouco aqui porque o prato é bem pequeno assim né vamos tá diminuindo aqui diminuindo um pouco aqui o prato é bem pequeno senão não vai chegar né não vou conseguir mexer né nesse prato aqui bem pequeno o prato né então tá usando o que está aqui né irmão tá usando não tá guardando aqui o outro prato lá como seguida pode ver né que está aqui nesse prato aqui usei ovos né só três ovos né vamos tá fazendo essa mistura aqui tá vendo vamos tá fazendo essa mistura aqui misturando né com o ovos batata e ovo né misturando vamos tá seguida né levando a nossa maionese né tá vendo vamos tá levando a maionese vamos fazer mistura deixa eu me levar outra colher aqui ó tá vendo aqui ó vamos tá usando quatro colheres né tô usando quatro colheres aqui ó vou poder ver e vou guardar daqui né E aí o que eu vou poder ver vai tá sendo nosso prato aqui não tá fazendo mistura assim misturando tá vendo ó tá vendo como tá vendo como tá saindo ó tá fazendo mistura né desse prato aqui tá vendo ó é uma delícia pessoal é uma delícia como podemos ver vamos tá fazendo essa mistura aqui é uma delícia mesmo né vamos tá fazendo essa mistura tá vendo ó a mistura tá vendo ó ó você guarda numa numa mesa aqui da família é numa festa assim aqui ó ó ó e aí vocês vão comer né vão gostar você pode já começar já já tá tudo bem já fiz a mistura aqui e já está tudo bem como podemos ver tá vendo ó tá vendo ó tá vendo ó então o prato esse aqui saiu né saiu o prato e espero você estar aprendido nesse prato aqui como fazer prato cozido né tá vendo ó então o prato é esse né como podemos ver você pode estar acessar se embelezando assim tudo mais né tá vendo ó tá vendo ó você leva né come né come né aqui já está tudo bem como podemos ver tá vendo esse aqui foi o prato de hoje que eu tava preparando aqui pra vocês verem né prato cozido né vê se prepara esse pronto aqui e come né e das dicas que eu mostrei pra vocês né prepara esse pronto aqui e come e verás como é que irá ficar esse pronto aqui e como é que vai ficar uma delícia tudo mais né eu espero aqui é um prato aqui é um prato aqui é um sábio que não fala nas festas né nos eventos demais é celebrações né em termos de Natalha né não fala desse pronto aqui muita gente para as famílias preparam esse tipo de prato aqui para que possa estar presente na melhor prato aqui é tão raro faltar nas mesas das famílias moçambicanas né então esse pronto aqui que a gente comi mesmo né então esse foi um vídeo de hoje né para quem não me conhece gostou de estar conhecendo né gostaria de que eu possasse mostrar mais vídeos né Racionais com esses pratos nufs de África né deixa um comentário aí nos comentários né para que eu possa tentar rever né para preparar mais conteúdos que esses né então se gostou do vídeo deixa seu like aí compartilha ajuda agora nosso canal do YouTube né a chegar até mais além né de muitas pessoas né com família né então valeu esse foi um vídeo de hoje e tchau tchau aqui falou é o Belarminio diretamente de Moçambique tchau 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 estamos a caminho de quatro quinhentos inscritos 400 inscritos né é isso aí tchau 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 a gente foi no próximo vídeo e tchau tchau gente